Não se trata apenas em ser um açougue, uma casa de carnes ou uma steakhouse. Nosso propósito é de criar um conceito, onde o valor agregado ao ambiente, ao serviço, se estenda ao sabor de cada um de nossos produtos, proporcionando assim uma experiência. A experiência Boy & Beer Açougue Moderno. Obrigado.